5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E eu tô muito louco, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ele Ela mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morrena, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morrena, chorei 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro E eu tô muito louco, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morrena, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morrena, chorei Uhul, manda abraçando E a bonzinha, vai trabalhar Me vai dar certo, irmã Chua na gré Se queimar o cão é zero, pois vacilando Uhul Joel Cedês Arraia pra paredão, meu irmão E a bonzinha Eita menino Chão Toda patricinha, eu de quebrada Ela gostar dos maluqueiros, novinha safada E andar de celta, rebaixado, com fomeio, somo, talo Do que nossa BMW E se tudo a patricinha, eu de quebrada Ela gostar dos maluqueiros, novinha safada E andar de celta, rebaixado, com fomeio, somo, talo Do que nossa BMW Uma renta, ela senta, não ama ninguém Aí se o pai dela sonha, aquela não é mais neném E é bonzinho Chama E de santinha ela só tem a cara Ou vira diabinha quando a luz apaga Jogando o cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede ta, ta, ta De santinha ela só tem a cara Ou vira diabinha quando a luz apaga Jogando o cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede ta, 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 ta Toda patricinha, eu de quebrada Ela gostar dos maluqueiros, novinha safada E andar de celta, rebaixado, com fomeio, somo, talo Do que nossa BMW Uma renta, ela senta, não ama ninguém Aí se o pai dela sonha, ela não é mais neném Chama De santinha ela só tem a cara Ou vira diabinha quando a luz apaga Jogando o cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede ta, ta, ta De santinha ela só tem a cara Vira diabinha quando a luz apaga Jogando o cabelo, ela empina Olha de ladinho e pede ta, ta, ta Abraçando, e aposinho O brabo dos paredão Raiar pra paredão, meu irmão Rola o B2, rabo do B3 Chama Um, dois, três, vai E aposinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Senta, rap Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando, olhando pra trás Eu disse Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando e olhando pra trás Vai, vai É que ela tem aquela sentadinha gostosinha Diferente Chama diferente Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Essa menina é marrenta Ela quer sentar no macetinho Com sabor de menta Sobe e desce bem devagarinho Movimentando Vem que eu tô gostando Movimentando Eu tô Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando, olhando pra trás Hoje tu vai Senta de coxa gostoso no pai Vai cavalgando, olhando pra trás Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tem a mãozinha? Ai meu Deus do céu Você tadinha gostosinha de pera Arranha pra parede da minha irmã Rola um e dois Eita mula diferenciada Essa é a diferença E foi que disse que amor de revoada não leva pra vida É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente Experiente Vai no dedo quando vem e aprende a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada O jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Diferenciada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Quem foi que disse que amor de revoada não leva pra vida É porque ainda não bateu de frente com aquela bandida Experiente 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 E vai iludindo quando vem e aprende a gente Essa daí já ganhou tanto coração Com esse corpão Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Diferenciada Diferenciada Do jeito que ela faz amor não se compara Ela sentando até o coração bate palma safada Eita mulher bandida Por isso que eu me apaixonei por ela Além de diferenciar Ela é safada Eita menina E o Japãozinho da Cachoeira Rimuru Ra-Barnho ca-riam Não papai Não papai Mas não Quer entrando que ela faz amor não se compara Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Essa frivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora E vai ter gente de fruta, fumaça na varanda Na, 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 na Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na Bota a pressa, bota a pisei Arranha pra paredão, irmão, ramo no bichê Ué, 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 ué Uma amiga minha chamou mais duas Na, 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 na Elas queriam fazer loucuras Na, 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 na Essa frivezinha tá do jeito que eu adoro Sem fazer barulho, sem gravar, sem tirar foto Vai rolar loucura, já pode se preparar Nós quatro na cama e só quatro pra registrar Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na E vai ter gente de fruta, fumaça na varanda Na, 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 na Hoje tem cama sutra, não quero ir embora Na, 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 na E vai ter gente de fruta, fumaça na varanda Na, 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 na Infelizmente a gente não controla o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar E eu sabia que a queda era questão de tempo Desde quando me perdi no seu olhar Eu tenho que ser competente pra matar Esse amor doente que existe em mim Mas tem que ser ligeiro, pois se ele chegar primeiro Fode o meu coração, eu já prevejo o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Ainda não deixou de te amar Infelizmente a gente não controla o sentimento Nem quem o coração escolhe pra amar E eu já sabia que a queda era questão de tempo Desde quando eu me perdi no seu olhar Eu tenho que ser competente pra matar esse amor doente que existe em mim Mas tem que ser ligeiro, pois se ele chegar primeiro Fode o meu coração, eu já prevejo o meu fim Me fala como eu vou te esquecer Se tudo que eu olho me lembra você Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar Me fala como eu vou te evitar Se o meu coração ainda não deixou de te amar E a mãozinha da cachoeira, meu irmão 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 Já faz três dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade do meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou tá lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia pro leitão Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu vou tá lá quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia pro leitão E eu vou tá lá quando a saudade aperta E eu vou tá lá quando a mente se lembra Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia pro leitão Eita, minha irmã E a mãozinha da cachoeira Fala de amor Roba no bichão Arraia pra palha de uma irmã Rola o B2 Balação, balação É dois pra cá e dois pra lá É pra dançar a garra rica e o japonzinho Eu tentei me apegar Mas falhei Quem tentou me namorar Virou ex Tentei amar só uma, mas não acostumei Eu vou parar com isso pra não errar outra vez E eu tentei me apegar Mas falhei Quem tentou me namorar Virou ex Tentei amar só uma, mas não acostumei Eu vou parar com isso pra não errar outra vez Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar E perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei e não quero mais lembrar Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar E perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei e não quero mais lembrar Olá, 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 Tentei amassar uma, mas não acostumei Eu vou parar com isso pra não errar outra vez E quem tentou me amarrar, mas falhei Quem tentou me namorar, virou ex Tentei amassar uma, mas não acostumei E eu vou parar com isso pra não errar outra vez Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar E perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei, não quero mais lembrar Porque eu sou raparigueiro e não aprendi a amar E perdi na putaria e não quero me achar Se um dia me apeguei, não quero mais lembrar Ai meu Deus do céu, que negócio do céu pegar, minha irmã Chama aí, rapazinho Arranha pra paredão, volume 2 Fala pra bater no paredão Chama, chama, chama Brabo no beat Já posso ir? Yeah, balaçando Oh, eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Estava lá também Oh, o homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Por não queria demonstrar noção Já que estabilizam pra observar Entender um pouco mais pra percepção Eles dizem que é possível encontrar amor sem perder a razão E pra quem tem um pensamento forte O possível é só questão de opinião E disso os loucos sabem Só os loucos sabem E disso os loucos sabem E só os loucos sabem Toda possibilidade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue nossos sonhos O medo segue nossos sonhos Menina linda Quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Mas eu me lembro de tudo, irmão Eu tava lá também O homem não está em paz Não quer guerra com ninguém Deposito da Cachoeira O bravo dos paledão Ramarubitê Deposito, deposito, deposito Yeah E a bonzinha, meu irmão Bota a piseira, bota a pressão A fitazinho com as pés Essa, meu compadre Esse lance de amor não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho Vou morrer sozinho Quem se apaixonou tá ferrado Esse lance de amor não combina comigo Eu sou da madrugada Eu nasci sozinho Vou morrer sozinho Quem se apaixonou tá ferrado Até gosto das santinhas Mas e aí o nosso safado Aqui senta sem compromisso E pede tapa na raba A fitazinho com as perversas É só botada, botada, só cada menos conversa É só botada, botada, só cada menos A fitazinho com as perversas É só botada, botada, só cada menos conversa É só botada, botada, só cada menos conversa É só botada e menos conversa, meu irmão Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, quem só apaixona tá ferrado Esse lance de amor não combina comigo, eu sou da madrugada Eu nasci sozinho, vou morrer sozinho, quem só apaixona tá ferrado Cê gosta das santinhas, mas e aí eu não é safada Que cê tá sem compromisso e pede tapa na raba Ever blanda a fитеzinha com as perversas É só botada, botada só cadá menos conversas É só botada, botada só cadá menos A fitezinha com as perversas É só botada, botada só cadá menos conversas É só botada, botada só cadá menos conversas Ai meu Deus do céu, diabozinho É você da cachoeira, bota pressão Arraia pra paredão, meu irmão Balassando, balassando, balassando Hoje é só avrar Já vi que pra namorar eu não tenho talento Eu gostei da sacanagem, zero sentimento Eu marquei uma putaria e chamei uma amiga Ela chamou outra amiga e gerou Chamei várias bebezinhas, só de 18 pra cima Aí a brincadeirinha começou Na Bruninha é vral, na Juliana é vral, a noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral E na Bruninha é vral, na Juliana é vral, a noite tudo é vral Na Camilinha é vral, na Patricinha é vral A noite toda é vral Já vi que pra namorar eu não tenho talento Eu gostei da sacanagem, zero sentimento Eu marquei uma putaria e chamei uma amiga Ela chamou outra amiga e gerou Chamei várias bebezinhas, só de 18 pra cima Aí a brincadeirinha começou Na Bruninha é brau, na Juliana é brau A noite tudo é brau Na Camilinha é brau, na Patricinha é brau A noite tudo é brau E na Bruninha é brau, na Juliana é brau A noite tudo é brau Na Camilinha é brau, na Patricinha é brau A noite tudo é brau Fica no freio pra me chamar de amor Calma vida porque eu não nasci ontem Tu sabe que eu te conheci no bululô E agora tu quer meter um romance Não paga de emocionada A gente continua se pegando Parece até piada Quando tu disse que tá se apaixonando Ô, não ouvia Yoga, o bundão sem parar Que é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Pisa no freio pra me chamar de amor Calma vida porque eu não nasci ontem Tu sabe que eu te conheci no bululô E agora tu quer manter um romance Não paga de emocionada A gente continua se pegando Parece até piada Quando tu disse que tá se apaixonando Ô, não ouvia Yoga, o bundão sem parar Que é viciado em putaria E comigo tu quer namorar Aí não dá Aí não dá Ô, novinha Yoga, o bundão sem parar Tu é viciado em putaria E comigo tu quer namorar E comigo tu quer namorar Aí não dá Aí não dá Ué, 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 ué Balançando, balançando Ramon no bichão Deposito da Cachoeira Arraia pra paredão, meu irmão Bota pra cima da miséria Que é isso, meu irmão Oroco E agora tu quer namorar A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando distante Com minha pequena Com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte A porta do meu coração Sua falta, sua ausência Me maltrata demais Demais Pegou pesado Fez ovo sujo O seu amor Não passa de uma por vagabundo Pegou pesado Me maltrata demais Eu vou colocar Me maltrata demais Me maltrata demais Tchau, tchau. Esse é o segundo sereiro dos nomes, gravado ao vivo pra toda essa massa. Os viva, galera! O homem pra ser macho, anda até descalço, dá um tapisco onde a unha, isso ficou pra cá. O cabra que fala muito, sempre fala uma mentira, o cabra que é vagabundo, fala só na gíria. Todo esse tempo te esperando, eu estou sofrendo, te chamando. Vem, meu bem, me tirar dessa solidão, vem salvar um pobre coração. É com isso que eu não vivo sem você, eu aprendi a te amar e conviver. Estou na loucura, você é a cura, vem, meu bem, matar a... Eu ainda penso em ti, eu não vou desistir. Eu ainda sei te amar, você me amar, me namora e amor. Oi, vamos namorar. Oi, vamos namorar. Assim eu não fico de fora. Tchau, tchau.